Ótica Central, sete lojas em Cascavel e uma em Toledo, apresenta Zezé de Camargo Rústico. Dia vinte e seis de agosto no Tuiuti em Cascavel. Zezé de Camargo Rústico. Apoio. Modele. Autoposto Letícia. DIM Embalagens. Anternet Telecom. Pizzaria Jacarezinho. Supermercado Barra Sul. Sabe a Multimarcas, Elétrica Móvil, Combate Business e Rancho Caram. E a Rádio Oficial do Show. Só podia ser a sua capital FM. Capital FM.